Eu hoje vou abordar um tema da maior importância para o Brasil, para os brasileiros, mas que nem sempre as pessoas tomam como sendo um assunto de desinteresse. Diz respeito à questão dos impostos e como eles são distribuídos, como é que o orçamento brasileiro de arrecadação de todos os tributos, de tudo aquilo que entra, cobrado pela União, pelo Estado, pelos municípios, quanto é que fica para cada ente federado? E é por isso que a gente sempre está falando na necessidade de uma reforma tributária que seja justa e equilibrada. Em geral, nós temos receio de falar de uma reforma tributária, principalmente pensando na atual composição do Congresso Nacional. Congresso que defende interesses setoriais, que tem três bancadas, que são praticamente a grande maioria, que está associada à questão do centrão, e respeito às três Bs, bala, boi e bíblia. Essas três bancadas, elas estão a serviço de interesses não muito confessáveis, mas elas decidem, juntamente com os interesses do patronato. Então, fazer uma reforma tributária para beneficiar esses setores não interessaria. Mas é verdade que o sistema tributário brasileiro, ele está carcomido. É muito antigo, cheio de remendos. Também é certo que ele foi proposto e sempre foi mantido para atender esses interesses que eu me referia, o interesse dos setores privilegiados da sociedade. E a pandemia, essa loucura do coronavírus, expõe de maneira contundente as desigualdades sociais e o sistema tributário é, sem dúvida, um dos responsáveis por essas diferenças nas condições de vida da população brasileira. Pobres são os que predominantemente morrem. Há quem diga que o vírus, ele é democrático, porque ele mata adultos, crianças, homens, mulheres, negros, brancos, mas, em verdade, ele sacrifica predominantemente as populações que residem nos bairros de periferia, nos botões de pobreza. Esse é o pessoal que não tem condições de fazer o tal do isolamento social. É o pessoal que precisa estar em busca do trabalho que lhe dê garantia de alimentar sua família e seus filhos. Então, esse é o pessoal que sofre mais. E é por isso que nós precisamos de uma reforma tributária que não vai reduzir a arrecadação de tributos. A quantidade de recursos arrecadados está continuada, mas que precisa estabelecer outros procedimentos, tanto na arrecadação dos tributos, como na sua distribuição. Não há dúvidas que o sistema aplicado tem uma concepção extremamente burocrática. A burocracia impera na definição das características, dos critérios que irão estabelecer a cobrança dos impostos. Mesmo os setores que depois serão beneficiados com tais arrecadações, passam por um processo burocrático. As empresas, para se adequar ao fisco, precisam se especializar em temas tributários. Contratam contradores para desenvolver um trabalho insano e, muitas vezes, para identificar os desvios que existem nas leis que poderão ser realizados para reduzir os seus valores a serem recolhidos, ou mesmo a forma de desviar os recursos que deveriam pagar. Isso ajuda a existência de tantas demandas judiciais envolvendo contribuintes e os entes federados do Estado brasileiro. Quantas são as demandas? Quantas são as buscas pela justiça para tentar resolver o problema do tipo de pagamento e da quantidade de pagamento dos valores que estão em portos? E quantos são os que ficam nas dívidas ativas? Se você fizer uma verificação de quem fica na dívida ativa, tanto do Estado, como da União, como dos municípios, certamente vamos verificar que são grandes fortunas, grandes ricos, que devem para o Estado e que não pagam para o Estado. Um dos grandes problemas que temos na arrecadação dos tributos é exatamente a sua preferência por taxar consumo. É o consumo que é taxado. Diferentemente, o sistema deixa de lado as tributações que deveriam incidir sobre renda e patrimônio. Isso faz com que os consumidores, aqueles que dependem dos produtos para sobreviver, paguem muito. Porque não tem como escapar. Tem que pagar porque no momento que compra o feijão, já está pagando o imposto. E os proprietários de patrimônio, os que fiquem muito mais usufruindo e as rendas tendo protegidos. São protegidos esses setores. Atualmente, os mais pobres que gastam no consumo de alimento, vestuário, remédio, pagam mais de 50% do total dos impostos arrecadados no Brasil. Enquanto que os mais ricos, que gastam mais em serviços, viagens, pagam por tributos, esses níveis muito inferiores do que relativamente em relação ao consumo. A comida, a roupa, o transporte, a energia elétrica, o telefone, são altamente taxados. Enquanto que os carros, os imóveis, os barcos, os aviões, os pagamentos por consultorias, os hotéis, são taxados de maneira desproporcional. Quem mais gasta com o imposto são aqueles que consomem o indispensável para a sua vida e de seus familiares. Uma dificuldade para a realização de uma reforma tributária justa é exatamente o fato de que os setores amplamente beneficiados não concordam, não querem que haja uma reforma tributária justa. Além disso, a União, os Estados e os municípios também não abrem mãos de seus valores de arrecadação. A União fica com a maior parte. Os Estados ficam em segundo lugar e os municípios ficam lá na radeira. Há enorme medo de perder a autonomia e valores arrecadados por cada um desses entes federados. E principalmente pelos ricos. A União costuma fazer favor com o chapéu alheio. Usa dos recursos dos Estados e dos municípios para dar isenções em produtos industrializados e commodities, entre outros. Juntamente com a apropriação desses valores que deveriam ser transferidos para os municípios, a União não faz. Os Estados também não fazem. E eles transferem encargos para esses entes federados sem oferecer a contrapartida. Eles transferem os encargos para os municípios e não dão a contrapartida de recursos financeiros que permitam custear tais despesas. Trata-se de maior sobrecarga para os combalidos orçamentos municipais. Olha, eu não estou defendendo orçamento de município que desvia dinheiro, que tem uma quantidade enorme de cargos de confiança que não precisaria ter. O exemplo mais típico é Rio Claro, onde eu governei durante oito anos e que eu tinha 110 cargos de confiança no total e que gradativamente foi aumentando para 500, 600, falo assim, 700 cargos de confiança, justamente para já contratar essas pessoas para garantir a eleição no próximo mandato. Claro que essas atitudes do governo central desrespeitam o pacto federativo. É claro que essas atitudes de municípios não merecem guarida e precisam ser responsabilizadas pelos setores que têm essa possibilidade. É inquestionável que o cidadão vive no município, onde realiza suas atividades, onde espera ter acesso aos serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, seja de transporte coletivo. Ali é que tem o desenvolvimento das condições de existência do indivíduo com a sua família. Portanto, é o município que precisa historicamente ser beneficiado com os tributos para poder retornar esses benefícios para a população como um todo. Ao contrário, são muito penalizados com os menores valores da distribuição do bolo recadatório. Há países, especialmente países desenvolvidos, por exemplo, da Suécia, em que os municípios recebem uma grande parte da fração do bolo recadatório. Por quê? Porque descentraliza funções, atribuições, e aí, então, precisa custear isso. No caso brasileiro, não é isso que acontece. É enorme a quantidade de recursos financeiros que ficam despolarizados para o uso da União. Em segundo lugar, para os estados. E os municípios, mais uma vez eu digo, ficam com menos de 19% dos 100% do total recadado. Algo desproporcional para ser dividido entre os mais de 5.600 municípios brasileiros. A distribuição dos recursos arrecadados entre a União e os estados e municípios foi modificada ao longo do tempo. Em 1964, por exemplo, durante o período militar, essa distribuição era de 39% para a União, 48% para os estados e 11% para os municípios. Portanto, os municípios sempre ficaram com o mínimo, inclusive no período militar. Em 1965, a situação foi semelhante. 39% para a União, 48% para os estados e 12% para os municípios. O estudo do professor da FEA, da USP, o professor Júlio Manuel Pires, mostrou que, com o advento da Constituição Cidadã, os percentuais foram modificados, sendo que, em 1988 até 1990, a distribuição passou a ser de 34% para a União, 42% para os estados e 22,75% para os municípios. Houve uma melhora para os municípios. Mas isso não teve vida longa, não teve durabilidade, porque, na atualidade, segundo as publicações do Jus Brasil, a distribuição é a seguinte, 58% fica no governo federal. 58% fica no governo federal. O que é um absurdo. Não tem cabimento para fazer favores, para pagar o centrão, para poder garantir governança. 24% fica com os estados. Ora, qual é a responsabilidade que os estados têm hoje no Brasil? Eles têm responsabilidade pelo ensino, mas dependem também dos municípios. Eles têm responsabilidade na segurança pública, mas se os municípios não pagam a energia elétrica, não pagam aluguel, e até fornecem espaços para a polícia militar, para a polícia civil, o Estado não os mantém. Enfim, quem acaba arcando com as consequências todas são os municípios que ficam os 18%. Apenas 18% de tudo que é arrecadado fica nos municípios. Então, nós precisamos, sim, de uma reforma fiscal, tributária, que seja equilibrada, que seja justa, mas que precisa dialogar em outro patamar, que não pode continuar concentrando riqueza na mão dos ricos, não pode continuar concentrando o orçamento na mão da União e dos estados e deixando os municípios desguarnacidos. E aí cabe a cidadania. Este ano, por exemplo, é ano eleitoral. Tem que se eleger prefeitos e vereadores que têm o interesse de defender o interesse público. e os cidadãos dos nossos municípios, os eleitores dos nossos municípios, têm que se unir, se organizar e exigir que suas necessidades sejam atendidas. Esse tem que ser o projeto de uma sociedade que pensa no futuro, mas que faz do presente a construção desse seu futuro. Até a próxima semana, queridos amigos. Tchau. 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 Tchau.